E agora, camaradas, um fortíssimo aplauso para a Mariana de Mortágua, a nossa coordenadora nacional. Fica difícil. Não sei por onde começar. Primeiramente, Palestina vencerá. Em segundo lugar, Alexandre. Obrigada pelo mais bonito discurso político. Obrigada pela tua intervenção. Foi lindíssima e obrigada por este grau. Em terceiro lugar, Sara. Obrigada. Acho que vai ser uma noite de agradecimentos. Obrigada por tanta esperança, por nos lembrares do caminho que fizemos até aqui, do tanto que já conquistámos coletivamente, do caminho que queremos fazer, porque é que não desistimos, porque é que não temos medo, porque é que não podemos deixar que o medo domine as nossas vidas, a nossa ação. E ela também é o voto no dia 10 de março. E por isso, muito obrigada. Obrigada pela música, pela palavra, pela arte. Também é ti, Sara. Não há política sem arte e é um privilégio poder contar em cada comício com esta mistura entre arte e política, em que de repente já não sabemos onde começa uma e acaba a outra e é assim mesmo que é e é assim mesmo que deve ser. Ana Isabel, és a voz firme, inteligente e combativa que representa esta lista pelo Porto e em ti, nessa voz firme, inteligente e combativa, cumprimento também a Isabel Pires e o Zé Soeiro, que sei que são a melhor representação possível desta lista no Porto e que vão representar o Bloco de Esquerda na Assembleia da República. E Marisa, fazer campanha ao teu lado é uma alegria sem fim e sabemos que é sempre uma emoção sem fim. Obrigada pela tua disponibilidade. É incrível, é incrível saber que vamos contar com a Marisa Matias no Parlamento Português. O Parlamento Português merecia a Marisa. Merece a Marisa. Eles não sabem o que se espera. Faro-me a justiça de reconhecer neste início de intervenção que nos vários debates que nestes meses, nestas semanas de campanha, o Bloco de Esquerda tem apresentado propostas sobre temas fundamentais. Quisemos que a campanha fosse sobre temas, sobre proposta. Do interior à corrupção, da agricultura ao clima, da precariedade à cultura, da justiça à saúde, da crise da habitação ao genocídio na Palestina. Esgotámos todos os temas? Não. Ainda me vão ouvir falar de questões muito importantes ao longo desta campanha, incluindo algumas questões que são decisivas e, apesar de serem decisivas para o país, são ignoradas pelas agendas de todos os partidos. E esta noite vai ser um destes casos. E eu quero que esta noite seja um destes casos. E começo por uma pergunta que não é retórica. O que é amar um país? O que é amar um país? Foi a pergunta que Tolentino Mendonça fez nas comemorações do 10 de junho, em 2020. O que é amar um país? Pergunto-o. É com muros de arame farpado que se ama um país? Podem o ódio, o ressentimento, o medo, alguma vez ser amor a um país? Pode o amor a uma terra ser uma mentira contra o seu povo? Não pode e não é. Nem arame farpados, nem ódio, nem mentira. Amar um país é proteger. Amar um país é cuidar. E é por isso que vos quero falar hoje de algumas das pessoas que têm sido as mais invisíveis da nossa sociedade. Como se a sua vida não fizesse parte da nossa comunidade. Como se tivessem que ser ocultadas, invisibilizadas dentro das suas casas. São as pessoas que cuidam. São as pessoas que amam um país. As cuidadoras informais são 8% da população. São 800 mil pessoas. Em Portugal há tantas cuidadoras informais. E digo cuidadoras e vou continuar a dizer porque na sua maioria são mulheres. Em Portugal há tantas cuidadoras informais como trabalhadores por turnos. São 800 mil pessoas que cuidam de crianças. De pessoas com deficiência. De idosos. De doentes com Alzheimer. Com outras demências. De todas as pessoas que delas precisam. Cerca de 250 mil são cuidadoras a tempo inteiro. 24 horas por dia. 7 dias por semana. E é graças a esse trabalho tão discreto que 80% dos cuidados em Portugal são prestados desta forma não paga, invisível, silenciosa, por pessoas que estão a dar tudo pelos seus, por amor, mas também por falta de alternativa. São heróis e heroínas anónimas. Provas vivas da generosidade humana. Estas pessoas sabem o que é na pele, o que é sofrer, o que é sentir culpa, solidão, cansaço. As forças a esgotarem-se dia após dia, sabendo que amanhã tudo recomeça e o mesmo esforço recomeça. E eu escolho falar delas hoje porque gostava que as suas histórias invadissem esta campanha eleitoral. Gostava que ouvissem estas histórias e as reproduzissem. São as histórias de um exército de invisíveis. Mulheres. É sobretudo sobre elas que recai o cuidado doméstico e o cuidado com os familiares. E parece... Parece ser assim desde sempre. E é bem possível que tenha sido assim desde sempre. O que mudou nos últimos anos, e foi uma mudança gigantesca, foi que estas mulheres e estas pessoas se começaram a organizar e quiseram derrubar muros. O seu percurso é uma história lindíssima, que tem testemunhas, muitas testemunhas, nesta sala e que merece ser contada. Quando fizeram o primeiro encontro nacional há oito anos, em janeiro de 2016, as cuidadoras começaram tudo do zero, ao fim de uma eternidade de silêncio e de silenciamento também. A própria palavra cuidadoras não existia. Sem uma palavra que as definisse, elas não existiam. Não podiam ser nomeadas. Não se chamavam a si próprias. O que são? Cuidadoras. E, no entanto, são a coluna vertebral da nossa sociedade. Tem sido sempre este exército de mão de obra gratuita, silenciada. E elas foram-se juntando, mostrando o que é de ser solidariedades, criando grupos nas redes sociais, saindo para o espaço público, realizando encontros, começaram a lutar, fizeram vigílias à porta do Parlamento, organizaram uma manifestação nacional inédita, as invisíveis queriam ser vistas e foram vistas, saíram, para que toda a gente as pudesse ver, olhar para elas, para o trabalho que fazem. Estas mulheres mostraram-nos o que é sair da sombra. Conseguiram chamar a atenção para a necessidade de reconhecimento, de justiça. O Bloco de Esquerda conhece-as bem porque acompanhámos esta luta desde o início e estivemos ao seu lado nas pequenas e nas grandes batalhas para que houvesse em Portugal um estatuto do cuidador informal. A aprovação deste estatuto no Parlamento, em 2019, foi uma vitória das cuidadoras que fizeram este percurso tão difícil de mobilização. Foi a vitória de quem deu a cara, de quem fez uma petição, de quem saiu à rua, de quem foi às reuniões no Parlamento, de quem exigiu aos partidos que se mexessem, de quem constituiu uma associação, interpelou autarcas, procurou solidariedade noutros movimentos, de quem conquistou a atenção da comunicação social. E neste caminho, o apoio da Marisa foi permanente e ela tem sido uma das mais incansáveis lutadoras pelos direitos das cuidadoras. E ao longo dos anos, vimos-la com o Presidente da República a insistir na resposta devida a estas pessoas. E durante muito tempo, foi só o Bloco e o Presidente. Foi o Bloco que apresentou o primeiro projeto de lei para um estatuto que o Governo do Partido Socialista não queria. Foi o José Soeiro que o apresentou, que lutou por ele e que o defendou. Um projeto de lei que o Ministro Vieira da Silva rejeitou publicamente, mas que acabámos por conseguir aprovar. E isso só foi possível, e é preciso que se diga, porque não havia uma maioria absoluta. As maiorias absolutas são máquinas de fazer impossíveis. Não havia maioria absoluta e assim, o que era impossível, passou a ser possível. E houve mesmo um estatuto do cuidador informal em Portugal. Andámos tanto para aqui chegar, mas ainda falta muito, ainda falta imenso. Sim, é verdade, passou a existir um quadro legal. Sim, definiram-se direitos e deveres de acompanhamento, de apoio, de formação e capacitação, de descanso, conciliação com a vida profissional. Sim, criou-se um novo apoio social, o subsídio de apoio ao cuidador. Sim, previu-se a possibilidade de acesso ao seguro social voluntário. O cuidado passou a ser parte de toda a nossa agenda política. Em 2021, quando fizemos a lei do teletrabalho, quando tantos à esquerda diziam que não era preciso, previmos que os cuidadores teriam direito às mesmas regras. No ano passado, quando discutimos propostas laborais do governo, batemos-nos por licenças e horário flexível, como deve ser, porque é isso que é respeitar o trabalho dos cuidadores. Estamos satisfeitos? Não estamos. É por isso que, além do respeito pela luta que se fez, entendemos que a melhor homenagem aos cuidadores é continuarmos a levar para a próxima legislatura a concretização de todos os direitos que estão por inscrever na lei. Falta reconhecer os cuidados prestados no passado. Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a abandonar os seus empregos para cuidar de alguém que, de outro modo, não teria apoio. Esses anos não contam para a reforma. É como se estivessem sumido da face da terra. Como o tempo não é reconhecido, as cuidadoras que trataram, que cuidaram, ficaram condenadas a reformas pobres. Como é possível um país que trata quem cuidou, que trata quem tratou, condenando estas pessoas a uma reforma miserável? Queremos fazer justiça. E justiça é contar todos os anos de trabalho de quem cuidou. É isso que é fazer justiça. Falta também que os direitos laborais sejam aplicados. No caso de cuidadoras que acumulam um emprego, é verdade que foi criada uma licença. Mas quantas pessoas é que acedem a essa licença? Porquê é que se criam leis que não são para usar? Porquê é que se cria uma licença em que é preciso avisar previamente, com 10 dias de antecedência, que vai ser preciso usar a licença? E que são só 5 dias? E que não é remunerada? E tem que ser tirado os 5 dias de uma só vez? Não pode ser intercalado? Porquê é que se cria uma licença que não serve às pessoas? É só para dizer que se criou uma licença? De que é que serve fazer isto? Queremos uma licença. Queremos uma licença de 30 dias, remunerada, que sirva às necessidades de quem precisa dessa licença para poder cuidar. Queremos respeitar quem cuida, com uma lei para uma licença que sirva a essas pessoas. Falta garantir que as cuidadoras acedem ao subsídio de apoio que foi criado, mas que hoje só chega a 5 mil pessoas. Porquê é que se cria um subsídio, se não é para atribuir o subsídio? O nosso compromisso é para alterar estas regras. E é para cumprir esse compromisso que queremos força. A força do Bloco de Esquerda é a garantia que fazemos justiça com todas as cuidadoras informais neste país. É para isso que serve o voto no Bloco de Esquerda. É para esta garantia, com a justiça, com a solidariedade. Nos últimos 4 anos, nos orçamentos do Estado, o Governo inscreveu 120 milhões para o Estatuto dos Cuidadores. Desta verba foram gastos 28 milhões. Não nos digam que isto se chama prudência nas contas certas. Isto não é prudência. Isto é falhar um compromisso. É falhar uma promessa. É falhar a quem precisa deste apoio. E esta é a história também de uma maioria absoluta. Promessas vazias, compromissos quebrados, desprezo pelas pessoas. Eu ouvi há pouco António Costa a explicar a maioria absoluta como uma nota de muito bom. Houve uma maioria absoluta porque o povo deu uma nota de muito bom ao Partido Socialista e a queixar-se que a sua própria demissão lhe interrompeu o jogo. Foi a maioria absoluta que nos trouxe aqui. E com franqueza, agora valem menos as justificações e só valem as soluções. E o que queremos é resolver a crise. Resolver as crises que a maioria absoluta deixou. E uma coisa digo a António Costa. Nenhuma agência de rating sabe avaliar o esforço das 800 mil cuidadoras informais que tratam do nosso país, que garantem o cuidado sem que o governo tenha sequer executado a verba que inscreveu para lhes pagar o apoio. E em nome delas que aqui estamos, em nome delas que nos apresentamos a estas eleições. Porque a elas, como às pessoas sem médico de família, o PS falhou. E falhou aos alunos sem professores. E falhou a quem empobrece sob a pressão da renda ou do banco. E falhou a quem não passa do salário mínimo e continua pobre, mesmo trabalhando todos os dias, todos os meses, todo o ano. Falhou e falhou e falhou. E não há comício do Partido Socialista que explique e que mostre o contrário ao nosso povo. A maioria absoluta... Não sei se puderam hoje ouvir o comício do Partido Socialista. Não sei se puderam ouvir a intervenção de António Costa. Mas se ouviram, devem ter ficado com a mesma perceção que eu. A maioria absoluta acabou e o Partido Socialista não se deu conta. Não se percebeu que acabou a maioria absoluta. Menos arrogância, mais soluções. Menos soberba, mais humildade. É isso que dizemos aqui ao Partido Socialista. O país está cansado, está desesperançado e não admite mais falhas. E por isso dizemos ao nosso povo, virar a página da maioria absoluta é isto mesmo. Resolver a crise da escola, da casa, da saúde. E hoje, insisto nestas 800 mil cuidadoras, que são um orgulho deste país. Isto não são inaugurações. Isto são pessoas. Isto é o país. É defender as pessoas que fazem o país todos os dias. Não se enganem, portanto... Não se enganem, portanto, a lembrança das propostas não cumpridas pela maioria absoluta aos cuidadores não é um lamento. É uma exigência. É uma declaração de respeito por todas aquelas mulheres que disseram eu existo, nós existimos, que sem elas, sem o seu trabalho, a sociedade é pior e o que impera é o abandono de quem está doente, de quem precisa, de quem não pode. Este grito de liberdade é uma revolução em marcha, que começa com o reconhecimento de todas estas pessoas que cuidam. O que é, então, amar um país? O que é amar um país? Amar um país é cuidar de quem cuida. É apoiar quem apoia. É respeitar quem faz do respeito o seu dia-a-dia, com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanto sofrimento. Digo a todas as cuidadoras e, em particular, às mulheres, cuidar não tem de ser a vossa condenação. Cuidar não é uma tarefa das mulheres. É uma tarefa de toda a sociedade. É uma tarefa coletiva que toda a sociedade tem de assumir. É o país e não as mulheres que têm essa responsabilidade. Amar o nosso país é libertar as mulheres de um fardo que é ser delas e quase exclusivamente delas a responsabilidade de cuidar dos idosos e dos doentes acamados em casa. Amar o nosso país é garantir a todas as crianças uma creche. Garantir a quem está doente os melhores cuidados de saúde. Amar o nosso país é dizer às pessoas com deficiência que a sociedade garante a sua autonomia, a sua independência, a sua vontade e liberdade. Amar o nosso país é garantir que envelhecer não é triste incerteza de um futuro em que se fica esquecido ou na total dependência de algum familiar. Integrar os cuidados da nossa sociedade, nossa forma de vida, assumirmos coletivamente todas nós essa e todos nós essa responsabilidade é um passo para uma sociedade decente em que cuidamos de quem está doente, em que cuidamos de quem envelhece, em que cuidamos de quem está só. Quero apresentar-vos, espero que estejam preparadas, quero apresentar-vos, pausa dramática, uma ideia radical para Portugal. Uma ideia radical. Vamos criar um serviço nacional de cuidados que faça o que nunca foi feito. Um serviço público. Imaginem, imaginem esta ideia radical. Um serviço público para as pessoas com dependência. Com apoio domiciliário para quem precisa, desde logo os mais idosos. Vagas nos cuidados continuados. Assistentes pessoais para pessoas com deficiência. Terapias para as múltiplas patologias. Uma rede de residências públicas. Estamos a falar de políticas públicas novas, que protejam na infância e na velhice. Que respeitem o direito à vida independente das pessoas com deficiência. Que garantam o apoio às cuidadoras informais. É isso que fará um país justo, coeso e solidário. É este o verdadeiro significado de não deixar ninguém para trás. Justiça, coesão e solidariedade. Estamos a propor uma ideia de Portugal, assente numa das missões mais importantes da democracia. A criação desse novo braço do Estado Social que está por cumprir. Uma das grandes tarefas da esquerda. Um serviço nacional de cuidados que transforme o cuidado num direito e num modo de partilha para que deixe de ser uma condenação, um sofrimento, que transforme o cuidado numa dedicação profissional e não num castigo que recai sobre as mulheres. É sobre isso que decidimos no dia 10 de março. Políticas de igualdade não são apenas o fim da discriminação das mulheres e o seu acesso pleno e livre a todas as esferas da vida. Políticas de igualdade são as políticas públicas que respondem onde o peso continua a ser descarregado sobre elas. Onde lá, que são elas a resolver todos os dias os problemas. É aí que se conseguem políticas de igualdade. E é por isso que uma política para os cuidados é condição de reconhecimento desse trabalho que as mulheres secularmente desempenham, provavelmente desempenharam desde sempre e que a sociedade discriminatória não quer reconhecer. Esse passado que ainda é presente tem de ser concluído agora, no tempo das nossas vidas, da nossa história comum. Eu apelo por isso ao voto dos cuidadores e das cuidadoras no Bloco de Esquerda. Ao voto dos cuidadores e das cuidadoras informais, de quem garante o cuidado do país no Bloco de Esquerda. Para que os cuidados sejam reconhecidos e multiplicados, sejam protegidos, sejam parte de uma democracia tão grande quanto a vossa generosidade, o vosso esforço, a vossa dedicação, que são do melhor que há entre nós. Se querem falar de mérito, pois bem, aqui têm o maior de todos os méritos. O trabalho desinteressado. O trabalho pelos outros. O trabalho que protege. O trabalho que melhora a vida de tanta gente. O que o voto no Bloco de Esquerda diz é isto. Continuamos, lutamos, crescemos com a nossa gente para fazer o que é essencial. A nossa comunidade, um Portugal que cuida, onde tanta gente possa ter uma vida boa, porque isso é amar um país. Uma vida boa para toda a gente. O cuidado, a casa, a escola, a saúde, um emprego estável, o salário, a segurança, a cultura. É isso que é a vida boa e esse é o projeto que queremos construir para o nosso povo. É esse o projeto que o Bloco de Esquerda. Faltam poucos dias. Faltam muito poucos dias. E isto não é uma campanha, não pode ser uma campanha sobre males menores. Sobretudo na mesma e antes assim, porque temos medo que venha pior no futuro. Esta é uma campanha para dar força à viragem necessária. Para dar força à esquerda, para mudarmos de vida. Para fazer justiça às cuidadoras, a todas as mulheres que querem justiça e igualdade. Esta é uma campanha para construir um futuro. É uma campanha que não quer dar nem um passo atrás, que não larga a mão de ninguém, que luta por uma vida boa. Vamos fazer esta campanha. Faltam tão poucos dias. Vamos fazer esta campanha com toda a força, com toda a esperança, com toda a alegria. Viva o Bloco de Esquerda. Vamos a isso. Obrigado. 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 Obrigada.